Olá pessoal, aqui é o Victor, e nesse vídeo você vai aprender a fazer uma instalação do zero do emissor gratuito do Sebrae. Eu sei que tem muita gente que usa ainda, eu acredito que ele ainda vai estar funcional por muito tempo, até porque eu já descobri que o Sebrae está contratando uma empresa nova para implementar um novo emissor gratuito online. Então o desktop certamente ainda vai estar funcional por algum tempo. Eu sei que você às vezes precisa instalar em um computador novo, eu sei que você já deve estar acostumado ou acostumada. Esse vídeo aqui é para você fazer uma instalação do zero, eu vou te mostrar todo o passo a passo, não perca os pedaços do vídeo, não fique avançando o vídeo, porque tem algum detalhezinho ou outro que talvez você possa perder e você não vai conseguir finalizar a instalação e vai ficar me perguntando aqui nos comentários. Coloque nos comentários só as dúvidas que não estão nesse vídeo aqui que a gente te ajuda. Antes de compartilhar a tela, eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você apertar no sininho para receber as notificações. Nós nos envolvemos aqui com a tecnologia, muitas das vezes eu pessoalmente vou lá e tento resolver o seu problema, como é o caso do vídeo de último. Se você quiser também, pode mandar uma mensagem lá na rede vizinha. Vou colocar aqui embaixo os endereços, caso você queira disparar uma mensagem direta por lá também, já que na rede vizinha tem o famoso direct. Bem pessoal, agora eu vou para o cantinho aqui da sua tela, eu vou começar com um disclaimer que eu sempre faço quando eu faço vídeos de emissão de nota fiscal. A gente não usa o emissor gratuito aqui na empresa, a gente sabe usar porque eu sei que as pessoas pedem, eu sei que as pessoas querem assistir vídeos sobre esse assunto aqui no canal, mas o emissor que a gente usa é o Easy Gestor, que tem pacotes gratuitos, principalmente para quem é pequena empresa. Então se você emite até poucas notas, talvez você não pague nunca pelo Easy Gestor. E mesmo que pague, os pacotes mais baratos começam com R$17. Inclusive tem pacotes que você não precisa se comprometer mensalmente. Ah, você emite duas notas, três notas, compre três notas para o ano inteiro e você não precisa ficar pagando recorrência. Paga uma vez só, você usa. O legal do Easy Gestor é que até nos pacotes gratuitos você tem suporte. Eu sei que emissão de nota nem sempre é uma tarefa fácil, às vezes você precisa disparar para fora do seu estado, às vezes você tem que mandar para um lugar que nunca mandou ou para um cliente que está pedindo uma condição diferente. Então você pode usar o suporte que tem sempre gente para te ajudar lá. Feito o disclaimer, pessoal, que como eu já falei, o Easy Gestor é o software que a gente usa aqui. Os links vão estar na descrição caso você queira e o link da descrição sempre tem uma condição especial. Clique lá, você pode acessar. Então feito aqui o disclaimer do Easy Gestor que tem quatro passos para emitir nota, vou voltar aqui para o software que vocês devem ter clicado para acessar esse vídeo. Então, primeira coisa, no link também que está na descrição tem um download de uma fonte confiável do instalador do emissor gratuito, que é o próprio Sebrae. Você vai ver que ele vai acessar o próprio site do Sebrae. Se ele te pedir alguma informação antes, sei lá, o seu e-mail, o seu nome, se você quiser deixar a informação, deixa a informação porque normalmente é o pessoal daqui que pede e a gente continua te mandando soluções gratuitas, soluções funcionais para a sua empresa. Só se você quiser também, obviamente. Quando você clica para baixar o emissor gratuito da fonte confiável, você vai baixar um arquivo como esse aqui. Emissor nfe 4.0.1.jnlp. Esse aqui é o emissor gratuito do Sebrae, a instalação dele. Se não aparecer o jnlp, não se preocupe. É um arquivo jnlp. Você pode clicar aqui no botão direito e ir em propriedades. Você vai ver que ele é um arquivo jnlp. Vai aparecer aqui o nome dele completo. Ok? Muito importante antes de ter baixado o emissor gratuito. Baixar o java, obviamente. Java.com. Você vai entrar aqui no navegador e baixar o java.com. E vai clicar aqui em fazer download do java. Esse java, ele é esse arquivo aqui. É um instalador. Você deve estar bem na frente porque o java muda de versão toda semana. Então, você deve ter uma versão mais nova do java do que a minha que está aqui. Você clica duas vezes em cima dele e instala o java, antes de instalar o emissor gratuito. E depois vai instalar o emissor gratuito. Aí vem o pulo do gato. Antes de instalar o emissor gratuito, você vai abrir aqui o seu botão Windows do computador. Ou clica aqui nessa pesquisa que tem, né? E você vai digitar assim, ó. Java. Na pesquisa, ok? Aí você vai clicar em configurar java. Nessa aba de configuração de java, você vem bem aqui em segurança, tá? Aí você vem aqui em editar lista de sites. Aí você vai clicar em adicionar. E vai colocar o site dos emissores do Sebrae, tá? Que é https2.com.br Emissores.sebrae.com.br Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes o Sebrae ou algum órgão do governo esquece de colocar o certificado digital, que é esse aqui, o protocolo, o file, o http. Eles esquecem de colocar e o java acaba barrando esse acesso da instalação pra você. Então, coloque esse site aqui que é muito importante, ok? Então, já cliquei aqui em adicionar. Cliquei em ok. E você vê que o site já aparece na lista de sites onde você pode confiar. Feito isso, aperte ok aqui. E clique duas vezes no instalador. Ele vai instalar uma versão nova pra você, tá? O que é importante também, pessoal, que se você esquecer esse último passo que eu citei, ele vai simplesmente dar erro. Talvez ele dê erro nessa hora de baixar, porque ele tá baixando já o instalador da fonte oficial, tá? Primeiro você baixa o instalador e depois ele baixa a instalação. E quando chega nesse ponto aqui, ó, ele nem entra nessa parte aqui, que é pra confiar no Sebrae, confiar no Java, tá? Então, perceba que o instalador oficial ele aponta diretamente pro site do Sebrae e ele tá perguntando se eu posso confiar. Então, sim, eu aceito o risco e desejo confiar no aplicativo. Você clica aqui em executar. Aí agora ele tá instalando o emissor gratuito. Vê que é bem simples, é bem rápido. O meu emissor gratuito é uma versão nova, né? Então, não tem nada aqui instalado. Isso aqui, obviamente, ele vai ficar te pedindo pra migrar pra versão nova. Só que vocês devem saber disso. Então, se você clicou nesse vídeo, você quer usar a versão antiga, tá? Perceba que eu não tenho nada no meu. Última coisa que eu vou te ensinar nesse vídeo é recuperar o backup de um computador antigo, caso você tenha. Então, o que é que vai acontecer? Vou fechar aqui o emissor gratuito. Fechar, apertar, ok. Aí eu venho bem aqui, ó, na unidade C do meu computador, tá? Como é que funciona a unidade C? Normalmente você clica aqui no botãozinho de ter a pasta. Aí você vai aqui do ladinho. Tem este computador, tá? Aqui eu tenho duas unidades. Eu vou pedir pro meu pessoal borrar esses dois nomes aqui, que são os meus e-mails, pra acessar as unidades do Google Drive. Mas esse cara bem aqui é a unidade C, ó. E você vai clicar nele. Normalmente é a unidade C, tá? Se tiver a unidade D, você clica. Mas normalmente é a unidade C. Se tiver C, D e E, normalmente é a C. Se não existir a C, é a E a próxima. É a D, é a E, tá? Mas normalmente é a unidade C. Você vai clicar na unidade C. Aqui é onde está instalado o meu Windows, ok? Esse cara aqui, ó, Database, ele é a base de dados do emissor gratuito do Sebrae. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu computador antigo, vai entrar na unidade C, vai copiar esse cara aqui, ó, Database, e vai colar no teu computador onde já foi instalado a versão nova do emissor gratuito, a versão que você acabou de baixar, tá? É, o que é que eu vou fazer? Como eu já fiz esse backup, essa minha pasta aqui é a pasta de backup do meu emissor antigo que eu peguei do teu computador, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou só deletar aqui. Normalmente, eu sempre indico você, ao invés de deletar, trocar de nome, tá? Você pode apertar aqui no F12 e trocar de nome. Tipo, é, Database Nova. Ver que eu tenho uma nova, uma antiga, e o backup da que eu quero fazer, tá? Eu não vou fazer copiar e colar porque não precisa. Ela já tá aqui. Eu só vou colocar o nome dela oficial, Database. Mas o certo é você copiar a Database no computador e colar a Database no outro, tá? Pronto, então, feito isso, a base de dados antiga já tá aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou executar de novo o meu emissor gratuito, tá? Então, eu vou pegar aqui na minha pasta de emissor. Vou executar de novo esse instalador aqui que você baixou da internet. Você vai ver que ele não vai nem pedir nada. Ele já vai iniciar o emissor gratuito com a base antiga do outro computador. Então, nesse vídeo aqui você viu como instalar o emissor antigo com uma base nova e copiando a base antiga que tava em outro computador. É super fácil de fazer. Acho que ele deve estar só analisando a base agora. Você viu que já lançou aqui o emissor gratuito. Eu nem precisei pular o vídeo. Aqui eu vou pedir pro pessoal borrar pra você também. Mas vê que já tem uma empresa aqui, tá vendo? É uma empresa que era a empresa que tava na minha base antiga. Se você for contador, deve ter um trilhão de empresas aqui. Eu entendo que você não queira fazer a migração de todas. Inclusive, quem é contador e já todo tem parcerias pra certificado digital, pra quem quer representar o sistema, pra quem quer usar o sistema pros seus clientes. Então, se você quiser, vou deixar o link na descrição também. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um grande abraço e até a próxima. E aí